a questão de hospedagem é claro vou explicar pra vocês aqui pra argentina e chile tanto na américa do sul existe coisa mais diferenciado que a gente está acostumado no brasil aqui tem hospedagem tem hostel tem hotel tem camping tem residencial são coisas diferentes mas com o mesmo objetivo que é de acomodar a pessoa hospedagem eu fiquei numa hospedagem lá em futalefú que é uma casa que ela cede alguns quartos pra ganhar um dinheirinho hospedar os turistas que vão lá né não é um hotel mas tem banheiro tem cama tudinho né então é acaba sendo a mesma coisa é o hotel é o que a gente já conhece e o normal do que o brasil já já tem né a questão do hostel é um hotel com quarto compartilhado geralmente são beliches fica aquele monte de gente dormir no mesmo quarto o banheiro é compartilhado alguns rosto tem café da manhã outros não tem estacionamento outros não qualquer a vantagem e desvantagem do rosto a desvantagem é essa dormir um monte de gente no quarto só né cada um peidão e roncando o tempo todo ali mas tem rosto cara que você pega está no quarto sozinho igual fiquei lá em santiago nossa eu acho que o melhor rosto que eu fiquei lá em santiago é o rosto del tata foi o dia que eu dormi melhor na minha vida porque é muito sossegado um bairro muito sossegado de santiago você só via passarinho cantando cara muito top aí também os rostos oferecem cozinha então você pode fazer sua compra no supermercado e ir lá fazer sua comida que fica mais barato e tem muita gente que não gosta de comer em restaurante né o residencial é um tipo de um alojamento dessas empresas que minério que os seus empregados precisam de alojamento então eu tenho esses residenciais que é um que eles dormem ali tal e no outro dia vai trabalhar em outra região e precisa desses esses acomodações e é geralmente tem muitos quartos sobrando lá e eles oferecem esses quartos que é bem mais barato também no mesmo esquema só que é um quarto privado com uma cama só e banheiro compartilhado o rosto é o lugar que você fazer intercâmbio faz muita amizade nos rosto né porque e não pense você que que o rosto não oferece segurança eu vou deixar meus treinos dentro do quarto depois alguém vai lá e rouba tal não é assim todo mundo que está ali com o mesmo objetivo que você quer viajar é fazer o esquema de mochileiro brasil é perigoso aqui pra cá não é perigoso assim tem tem mas não é como no brasil aqui acontecem esses assaltos as coisas assim eu andei na rua de santiago lá à noite cara de madrugada ali com com s7 na mão e normal todo mundo ali encontrava com turistas ali fazendo a mesma coisa você não vê esse índice de roubo assim sabe o brasil aqui é tá foda viu cara de ficar assim você não pode olha a goiânia a vigésima não cidade mais violenta do mundo cara não é de goiás nem do brasil como se vive num lugar desse como que essa como que alguns alguns ser humano pode achar normal roubar o outro achar que ele pode se apossar dos bens do outro na licença mas o bandido ele nada mais é que um fracassado um covarde fracassado que não tem capacidade de trabalhar e viver honestamente como suas vítimas e ele tem que tomar o do outro eu fiquei aqui no santo e atacamos cinco noites e quatro dias hoje é meu último dia aqui infelizmente mas também cara não precisa ficar muita coisa não porque é você jogar muito dinheiro fora aqui você fica a fazer os passeios é interessante fazer os passeios e tiram um ou dois dias de folga na cidade para dar um descansado para pegar estrada de novo a mais outra dica que eu dou complicadíssimo passe de jama todo mundo fala para quem vem do brasil para o atacama é terrível que ele a fila é enorme é uma canseira de passar já do chile para argentina é fácil é para entrar no chile é complicado ali no passe de jama o pessoal do que chega aqui à noite estava falando que chega a ficar sete horas na fila ou no frio extremo ou no sol extremo às vezes a gente vai de chuva ou às vezes de médio sai bem de madrugadinha do hotel para ser o primeiro a ser pendido que ele abre às oito horas não adianta sair meia noite para chegar lá às quatro horas da manhã e ficar três horas lá espera na brilha é ele há oito horas e aí você começa a ser atendido e sabe lá quanto tempo vai se limitar porque quando você chegar também já vai ter fila lá dependendo do horário de prender lá você vai chegar aqui oito nove horas da noite que é onde o pessoal seja moído detonado cansado e pega o primeiro até o carro se encontrar se você tiver dinheiro sobrando para ficar pagando as taxas de bookings privado esse trem todo aí né eu só fiz eu usei o grupo uma vez não uso mais não eu que eu faço a gente eu uso o grupo para procurar o hotel no outro dia e marco no google maps esses hotéis salvo lá e aí no outro dia eu vou e vou já nesses hotéis sem ter reservado no grupo eu eles faço meu filtro no grupo para selecionar os hotéis mais baratos que tem estacionamento wi-fi e de preferência quarto privado se não tiver vai compartilhado mesmo e manda um novo lugar onde está aí vamos mais barato que foi salvando o google maps ali no outro dia eu chego lá e vou mandar o gps da celular e levar até uma cidade pelo google não fica mais em conta né conheça são pedro de atacama e aí e aí Expedição América do Sul Segunda parte Acredite, você também pode. Invista em seus sonhos e se abra para as leis de Deus. Peça permissão a ele, rogue sua felicidade. Todos temos um dom, o dom de ser feliz. Então desapega. Se inscreva no canal. Não acredite, você também consegue.